Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu vou estar gravando o meu dia todo, completamente, vai ser tempo real mesmo Hoje é quinta-feira e eu já estou aqui na loja, agora já são quase 10 horas, já cheguei de ter um tempinho Só que eu não iria gravar este vídeo, só que eu achei tipo uma boa gravar como é o meu trabalho, o que eu faço Como eu já expliquei pra vocês, são vários box e cada box é uma loja e por aí vai Aqui tem mais lojas de roupa, calçado, tem poucas Então deixa eu explicar pra vocês Aqui a minha patroa vende réplicas de melissa, que fica aqui desse lado, aqui em cima também Vende alguns masculinos e algumas rasteirinhas, essas coisas E tem a parte do infantil também, que é ali no cantinho Eu faço o que aqui? É o mil e uma utilidades, porque eu abro, né, que eu trabalho sozinha Eu abro, eu atendo, eu cobro, eu arrumo, eu limpo e por aí a gente vai E fala em limpar, o que eu estou fazendo? Limpando, meu bem A gente vê que a Fabiana atendendo Olha a Fabiana com o cliente rindo da minha cara Tá dando tchau, tchau, gente Limpando, meu bem E a gente segue. É desse jeito. Tô aqui pinteando o cabelo porque a escova não tava lá em casa. Eu tinha esquecido ela aqui na loja, então tô pichando aqui na loja mesmo. É pra você, né? É pra mim, tá? Sim, 3,7. Olha isso. Ficou bom? Esse é o oi. Aquele não ficou tão apertando. É, esse é o oi. E a cor tá bonitinha, né? É, eu tô saindo demais agora. Você viu no Facebook? Não, acho que eu vi no Instagram. Aí eu perguntei até a menina lá pra ir de casa. Se eu forçar, eu vou lá no centro de amor com a Avista. Aham. Ô, não, tem poucas coisas. A Avista é na promoção, 35, que é o pittizinho. Aí vem a bolsinha e o chinelinho. Aí tem nessas quatro cores. Se quiser experimentar, tá, pode ser à vontade. Mas é só ele mesmo? Oi, aonde? Oi. Como é que é o valor? É 30? Ah, mano, você trouxe os corpos? Trouxe os corpos. Não, não sei. Sentei a cabelo, ué. Tá gravando? Estou gravando. Já tô com sua namorada de Natal, já não? Já, desde semana passada. A gente tá ficando aqui até às oito. E esse sábado até às quatro. Obrigada, tá, amor? Precisa só voltar. Bom dia, mãe, tá gravando. Bom dia. Mãe, tá gravando. Então, agora é o final de ano. Praticamente todos os dias a minha patroa tá trazendo mercadoria pra mim repor. Ela acabou de chegar e ela trouxe aqui, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou descacolar os crocos. Eu guardo ali em cima. Deve ser tênis naquelas caixinhas. Coloco ali no cantinho criadinho. Aí eu tenho aqui, ó, uma paneta. Porque aí eu escrevo nas caixas assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de escrever, porque na hora de pegar fica mais fácil. Trinta e sete nude avata, que é esse aqui. É modelo novo. Eu sei qual que é o modelo. É tipo, praticamente só eu entendo. Trinta e sete águias branco. Aquele modelinho fica ali. Aí aqui eu vou abrir. Ah, esse aqui é da Avon. Aquele modelinho fica ali. Aquele modelinho fica ali. Aquele modelinho fica ali. Ah, ela é levinha, né? É. Ela é um tamanho gostoso. Eu não comprei lá que ela é uma trinta. Cento e trinta? A vista? A vista é pra fazer 125. Terminei já de organizar as coisas. Coloquei já as numerações, tudo na caixa certinho. Vou dar uma organizada aqui no caixa, porque aqui é muito pequeno, então não tem espaço pra colocar as coisas. Então eu fui, eu tava organizando os tênis. Aí fui, chegou a menina pra eu atender. Gostou do tênis, pediu pra eu pegar o outro par, porque ela ia levar. O outro par tava aqui, ó. Em uma dessas caixas aqui dos cantos. Então, tipo, eu tive que jogar tudo aqui misturado no chão pra procurar a numeração dela, pra ela levar. Agora já são 11h07, agora que eu vou parar pra me comer um rocambole que eu passei na padaria mais cedo de comer aqui. E daqui a pouco eu já quero almoçar também. Olha só que delícia, gente. Tô apaixonada por esse rocambole. Agora são 11h20. Aproveitei que minha patroa foi lá pra loja. Ela tá indo agora no final do ano, praticamente todos os dias, pra dar uma forcinha no movimento. E a sacola acabou. Aí eu vim aqui na loja aqui perto pra comprar. Porque, tipo, acabou tudo desde ontem. Aí hoje ela não trouxe e eu tô sem sacola. Aí eu vim, trouxe a Lara, filha dela. E tô indo rápido aqui lá comprar essas sacolas. Já cheguei aqui na loja, ó. Fica a sacola, já comprei. Fila rapidinho. Agora eu vou guardar elas aqui. Agora já sou meio dia e vinte. Minha patroa já foi pra outra loja. Ela, como eu já falei, né? Agora, como tá a correria aí no final de ano, ela tá vindo aqui pra me dar uma forcinha. E agora eu tô sentada. Daqui a pouco eu já vou pedir meu almoço. Nossa, repara se traz aqui. Não esse fundo, porque aqui é muito pequeno, cara. A loja não tem espaço pra quantidade de sapatos, de calçados que ela tem. Tipo, muito calçados. Minha patroa tem muita mercadoria. Aí fica, tipo, muito amontoado. E todo dia ela tá trazendo mais coisa. Aí, tipo, vai amontoando, amontoando. Fica assim, tá vendo? Ainda mais aqui, porque eu não posso colocar lá em cima, porque eu não tenho escada. O crocs que fica ali, ó. Eu tenho que subir aonde o povo senta pra experimentar, pra me pegar. Porque eu não dou pé. Deixa eu atender. Bom dia. Bom dia. Sente assim com a vista? Ah, não tem nada. Se quiser experimentar, posso ficar à vontade, tá? Sabe aquela meia de ginástica? Não, a gente não trabalha com meia. Aqui não tem nada? Não. No almoço, pedi uma batatinha no restaurante que tem que ir perto. O Matheus trouxe aqui pra mim uma salada. Aí eu falei pra ele não temperar, porque senão ia almoxar. Me deixou abrir aqui na mão, tá vendo, gente? É uma saladinha bem simples mesmo. Alface, tomate e as coisinhas que também temperar. Olha, o que você pode, meu bem? Bom, gosto de ver. Fala agora. Bom, já temperei aqui, ó, minha saladinha, limãozinho, do jeito que eu gosto. E agora, né, bora almoçar. Terminei já de almoçar, já tem um tempinho. Tava atendendo, parei ser agora. E, gente, olha a bagunça. Não, parece que passam por aqui. Todas as sapatilhas a criança derrubou. Aí eu vou arrumar aqui. Ali também, tá tudo bagunçado. A numeração. Ela pegou essa botinha aqui em cima. Só tem esses dois rosas. Assim mesmo, como assim? É, o mais escuro e o mais clarinho. Esse da minha, esse, só tem maior. Aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Tá. Esse, gente, ó. Ah, e esse que ela pegou aqui em cima, né? Deixa eu te falar. Ele é separado por numeração. É assim, ó. Esse aqui é 19 e 20. Esse aqui é 21 e 22. A numeração dele não tem 20 e 21. Ou é 19 e 20. Porque eles vão... Tem duas numerações. 19 e 20. E esse aqui é 21 e 22. É assim. 21 e 22. Né? Mas se não servir, a gente... Eu te dou o cartãozinho aí. Qualquer coisa é só botar, tá? Quarenta. Se quiser experimentar, eu pego pra você, tá? É, a maioria, assim, só os de baixo, que é mais caro. Mas esses de cima tudo é quarenta. Quer olhar um, né? E? Quer olhar um de uma vez? Trinta e cinco, tá? É débito ou crédito? Ok, pode estar só assim? Vou deixar o cartãozinho da loja com você, caso você precise. Obrigada, tá? Precisa só voltar. Segue. Uhum, meu bem, ó. Na correria. Agora eu já sou mais de cinco horas. Eu só almocei. A via do cliente. Ele esqueci. Ele, na verdade, ele falou, não precisa minha via. Eu já tinha apertado pra pedir a via. Porque eu tenho o costume de sempre de dar, pegar minha via primeiro, e depois de apertar aqui, de tirar a via do cliente, de entregar a via do cliente junto com o cartão. Só que tem gente que não pede a via, né? Aí eu jogo fora. Mas, enfim, vou ajeitar agora, como sempre, né? Na correria de atender uma aqui, fica bagunçado, ó. Virar aqui pra nossa proposta. Tem umas melites aqui, vou consertar elas. Ali fora também nos nichos tem que arrumar. E a gente segue. Ah, os profs que eu tava mostrando no moço. Os tênis também que eu tava mostrando nas meninas. Vou arrumar. Agora já são seis horas. E aqui está. Ah, isso aqui. Eu acabei de comer, gente, porque eu não comi nada à tarde. Aí eu pedi a Matheus pra comprar. Hoje ele teve que resolver algumas coisas aqui no centro da novidade. Que eu vou contar pra vocês. Aí ele ficou aqui, passou, comprou, trouxe meu almoço. E agora eu pedi pra trazer. Aí ele comprou umas coisinhas. E isso aqui é nosso. Isso aqui é que a Camila trouxe. Pra mercadoria aqui. Tenta organizar. Tem umas bagunças aqui. Aqui tem mais bagunça. E a gente segue, gente. Organizando bagunça. Organizando loja. Porque é toda hora. Chega um. Caixa ali. Caixa jogada. Tênis. E a Arthur morta, viu? Hoje deu pra... Sete horas. E olha a cara da pessoa. Gente, pode não falecer. Mas eu estou... Muito cansada. Sério. Parece que hoje, parece que só porque eu tirei pra gravar meu dia aqui pra vocês no trabalho. Eu trabalhei demais. A pena. Bom, pessoal. Hoje já é sexta-feira. Ontem, quando eu saí aqui da loja, eu só queria a minha casa. E eu esqueci de finalizar o vídeo aqui ontem pra vocês. Mas eu vim aqui hoje finalizar. E ontem eu cheguei em casa, lavei o cabelo. E capotei. Só queria dormir ontem. Apenas. Só. Dormi mais nada. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um dia como é aqui no meu emprego. E é isso, meus amores. É um big beijo pra vocês. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.